Vamos lá então, vamos lá, dizer pra vocês, faltou coragem. Estamos começando os donos da bola e hoje é tudo nosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Tudo verde aí, Cascão? Tô com o hino, Cascão. Seu cabelo, você foi embora, eu queria dizer, não, não, você tem que sair de fera, vai 3 mil. O que o Cunhica tá jogando? E fora do céu, vai tá. Veloso. Oi. Veloso. E é o seguinte, o que você achou? Desculpa, eu vou discordar de você. Calma, eu vou discordar de você, sabe por que é bom? Não, não, você pode quebrar, tem que quebrar mesmo. Não, não, é bom, é isso, quebra mesmo, quebra. Ele é bom, ele é bom. O Gabriel bate também. O manto é bom, agora no casinho jogado, no maracadã, a minha televisão tá fora. Isso. Ninguém vai mais assistir televisão lá em casa. Meu filho, minha mulher. Olá, mulher. Você vai ganhar o trovão pê-de-gato do Lucas Lima, ele tá no TikTok aí, quem que tá no TikTok? Oi. Veloso, maravilhoso, meu querido, meu sensacional, desde a nuvia, é assim, Veloso, é aqui, Veloso. Grato. Ai, meu Deus do céu, é nóis, é nóis, Corinthians, é nóis Chelsea, meu Deus do céu, vou botar minha luvinha, vem cá latino. E aí, meu Deus do céu, eu viro. E aí, meu Deus do céu, eu viro. Obrigado.